Caríssimo Dom Alberto, caríssimos irmãos bispos, queridos presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, consagrados e consagradas, querido povo de Deus, aqui presentes, aqueles que nos veem e ouvem pelos meios de comunicação. Viver esse 17º Congresso Eucarístico Nacional, nessa nossa sempre querida e amada Arquidiocese de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, é sempre uma oportunidade de olhar a história e ver os desafios do presente e do futuro. A Eucaristia ocupa o centro da vida cristã, pelo sacramento do pão eucarístico, ao mesmo tempo representada e se realiza a grande unidade dos fiéis que constituem um só corpo em Cristo. Comungando no mesmo pão e no mesmo cálice, corpo e sangue do Senhor, pleno do Espírito Santo, nós somos misteriosas, realmente unidos a Cristo, e no seu Espírito unidos uns aos outros. Esta contínua união de todos os comungantes com o Senhor e entre si, que faz a Igreja manter-se unida e crescer no único Espírito. Eis motivo pelo qual podemos dizer que Eucaristia faz a Igreja. Por isso, o celebrante suplica ao Pai que o Espírito nos una num só corpo. Por isso, nesse tempo do 17º Congresso Eucarístico Nacional, nós temos hoje a missa em que a participação dos religiosos, religiosas e das novas comunidades se faz presente, junto com os colégios católicos aqui, da cidade de Belém, e representantes também de vários outros locais. A palavra de Deus que nós ouvimos, caríssimos irmãos e irmãs, é uma oportunidade de ver, falar da descendência do Senhor, que constitui um povo e, através da missão, vai formando essa descendência. E o Evangelho nos recorda que, diante de tantos afazeres, necessidades, nós não podemos jamais esquecer que a fonte do nosso trabalho, a fonte da nossa atividade, justamente é estar com o Senhor. Por estar com o Senhor é que nós poderemos depois ter oportunidade de trabalho, da missão, da evangelização, das sessões sociais, por estar aos seus pés, ouvindo. Daí vem, justamente, a censura que nós ouvimos hoje, que antes de qualquer outra atividade ou ativismo, nós somos chamados a buscar o alimento na presença do Senhor e na Sua Palavra. Daí, sim, poderemos ter muitas atividades, como tantas que acontecem. Nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados hoje a olhar para essa Amazônia, que deve muito à presença da vida religiosa, dos religiosos e religiosas. Quando Belém ainda ia, pegava toda a atual Amazônia e as várias regiões visitadas pelos seus bispos, justamente foi encontrando nos religiosos e nas religiosas, essa presença, e que formaram depois as várias prelazias confiadas, as várias ordens religiosas, como ainda existem algumas, ainda hoje, em toda a região amazônica. Graças aos religiosos e religiosas, toda essa região foi evangelizada, e o sangue, o suor, os religiosos e religiosas se encontram sepultados em tantos lugares da Amazônia. Recordam-me de todos esses irmãos e irmãs, que de uma forma ou de outra chegaram aqui nessas terras, e deram a sua vida, e continuam dando a sua vida, para essa missão evangelizadora e catequética. E ao mesmo tempo que tinha o trabalho paroquial, das prelazias, das dioceses, também as consequências de quem se encontra com o Senhor, como nós ouvimos no Evangelho, também foi os vários trabalhos sociais, e em especial o trabalho educacional. Encontramos, no passado mais, hoje talvez menos, todo um trabalho das escolas católicas, que juntamente com a qualidade de ensino e a preocupação com o bem, levam justamente os valores da pessoa humana e da vida em todos os cantos da Amazônia. É nesse sentido, carecimos de mãos e irmãs, que ao iniciarmos, logo depois da bela abertura de ontem, iniciarmos esse Congresso Eucarístico Nacional, justamente quis a organização olhar essa história e esse aspecto histórico que marcou toda a evangelização e marca ainda hoje de toda a região amazônica. E através do Partido Pão, por todos os cantos dessa Amazônia Legal, justamente reconheceram Jesus e depois, mais tarde, a história foi acontecendo, surgiram também, depois das perazias, as dioceses, e ainda hoje, grande parte dos trabalhos na Amazônia são os religiosos e as religiosas. também aqui em Belém tivemos a oportunidade de ver todo o trabalho das religiosas e dos seus colégios católicos, nos vários trabalhos religiosos também, que diante das várias vicissitudes e dificuldades vão acontecendo, mas vai levando justamente essa bela missão e importante missão na história. Tenho em meu coração a expectativa de poder, aquilo que São Bento coloca, e da tradição beneditina, da oração e do trabalho, de poder também estar norteando todo o trabalho dos religiosos e religiosas, e como também lembrava a palavra do Evangelho de hoje, de Marta e Maria. Tenho também no meu coração todo o exemplo de São Bernardo, que juntamente com todo o seu trabalho no mosteiro, de catequésia, de presença junto à vida monástica, junto toda a vida de oração, de penitência, foi um homem no século XI, de grande atividade, junto à igreja, junto ao povo de Deus. Eu queria que nesses tempos, ao olhar um pouco a história e fazer memória do trabalho tanto evangelizador, como também educacional, dos religiosos e religiosas da região amazônica, nós somos chamados a olhar para a frente e a olhar também os desafios de hoje. O documento de Aparecida fala dessa mudança de época. E os tempos têm mudado e os valores cristãos, hoje, são questionados de diversas formas, inclusive também nas escolas, com as questões das ideologias, dos problemas que existem, e também através de tanta divulgação que vai permeando e sendo colocado no coração do nosso povo. Nós somos chamados justamente nessa ocasião desse Congresso Eucarístico Nacional, aqui em Belém, de poder olhar essa nossa missão que continua. Hoje, além dos religiosos e religiosas, nós temos vários outros tipos de consagração, vários tipos de consagração que vem surgindo mais recentemente, tanto ligados à vida religiosa, como também ligados também à vida das novas comunidades. Nós vemos que essas novas situações, meus irmãos e irmãs, supõem também essa busca em Cristo, em sentar aos pés do Senhor para ouvir a sua voz, para deixar com que o Senhor fale ao nosso coração, para que os vários serviços, os testemunhos da vida religiosa em toda a Amazônia, mas também aqui, hoje em Belém, possa levar as pessoas cada vez mais no mundo em mudança, a não se esquecer dos verdadeiros valores que constroem o homem e o mundo. O Papa Emérito Bento XVI, valorizou a presença dos religiosos nas escolas, dizendo o seguinte, Esta é a vida de fé, é a força motriz de qualquer atividade escolar, a fim de que a missão da igreja se desenvolva de forma eficaz, e os jovens possam descobrir a alegria de participar de ser para os outros, a exemplo do próprio Cristo. Papa Francisco, uma mensagem para a educação católica, disse, A educação é destinada a uma geração que muda, e que, portanto, cada educador, e toda a igreja que é mãe educadora, é chamada a mudar, no sentido de comunicar com os jovens que têm diante de si. Portanto, as palavras de Bento XVI e Papa Francisco, contemplam essa necessidade de nós não nos afastarmos dessa missão. Houve, justamente, em algumas épocas da história, aqui mesmo, recente, do nosso país, que nós tivemos a oportunidade de ver, muitas vezes, uma má compreensão com relação ao trabalho dos religiosos, das religiosas, e nas escolas católicas. Mas nós vemos que isso, aos poucos, vamos vendo essa necessidade, essa importância. É verdade que nós vivemos em um país que não contempla a liberdade de escolha. As pessoas pagam os seus impostos para ter educação gratuita, mas não podem escolher o tipo de educação a dar aos seus filhos, e sim aquela imposta por aquilo que vem diretamente do governo. E não conseguem escolher a educação gratuita de outra forma. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, diante das situações que tentam cercear os valores cristãos, nós temos o exemplo da vida religiosa, da vida consagrada, que num passado remoto e recente, nessa bela Amazônia, fizeram uma diferença enorme em todo o trabalho, tanto de evangelização, como social, como educacional. e devem também fazer hoje. Peço a Deus que, com o Congresso Eucarístico Nacional e com essa celebração, ainda mais, todos aqueles e aquelas que têm essa missão. Primeiro, de ver a vida religiosa, ou a vida consagrada, se firmem ainda muito mais para testemunhar os valores do reino, para estar ouvindo aos pés do Senhor, e como consequência, na diversidade de carismas e de serviços, se colocar disponíveis para os irmãos e irmãs. Do outro lado, de realmente a escola católica ser realmente aquilo que é, que não só tem os valores e, ao mesmo tempo, a qualidade de ensino, mas também realmente possa ter esse rosto que ajudou na transformação e na evangelização da Amazônia, e não só, mas também deve ajudar nesse tempo de mudança que ora vivemos. O Papa Francisco, comentando, domingo passado, lembrava que nós não podemos ser mornos, temos que ter sempre esse fogo do Espírito Santo no coração e na vida para vivemos ainda mais a nossa vocação. E é nesse sentido que a vida religiosa, a vida consagrada, o povo de Deus e todos aqueles que têm uma missão, um carisma, são chamados justamente a viver com o coração abrazado a sua vocação, o seu chamado, testemunhando o Senhor. Lembrava já o Beato Paulo VI, da Evangelha anunciante, que se os homens de hoje, daquela época, hoje dizia já assim, escutam muito mais as testemunhas que os mestres, e se escutam os mestres porque são testemunhas, nós vimos também as escolas e os religiosos puderam justamente falar porque também testemunhavam e viviam a vida de entrega ao Senhor, a vida de estar aos pés do Senhor e como consequência servindo e constituindo consequentemente, como lembra a leitura primeira, uma descendência de homens e mulheres que vendo o exemplo e vendo também o ensinamento, levavam adiante essa bela e importante missão. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o Congresso Eucarístico é um momento sublime de tendo escutado a convocação da Palavra de Deus para anunciar o Evangelho, celebrando o mistério da Santa Eucaristia, vamos ao serviço de curar os corações feridos e de sermos discípulos da misericórdia divina. nesse ano da misericórdia muito mais ainda. A Eucaristia faz a Igreja, a Igreja faz a Eucaristia que as pessoas possam reconhecer na vida consagrada, na vida religiosa, nas novas comunidades, em nossas escolas, encontrar-se com o Senhor ao partir do pão e consequentemente ter uma nova vida que cure as pessoas e ilumine seus corações. Tenhamos a convicção de que na Santa Missa está o centro da ação evangelizadora do mistério celebrado pela Mãe Igreja. Celebrando constantemente os mistérios da paixão, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos servos generosos e acolhedores da comunhão em nome da Santíssima Trindade. que todo o povo de Deus que sabe da importância da vida religiosa, da vida consagrada e das escolas e colégios católicos, ao celebrar nesse início do Congresso Eucarístico Nacional aqui em Belém, ainda mais, possam prestigiá-los, possam cada vez mais olhar com um olhar benevolente e ao mesmo tempo sonhar com tempos que se renovam, com tempos novos, mesmo com todas as pressões e dificuldades de hoje, mesmo com histórias muitas vezes difíceis que vão vivendo também as congregações de poderem ver não só um passado bonito de tantos trabalhos por toda a Amazônia, todo o trabalho não só, mas no mundo inteiro que levou o Evangelho, a Palavra de Deus aos irmãos e irmãs através do exemplo e também dos valores anunciados e vividos nos colégios católicos, também posso olhar para esse tempo de mudança e com o mesmo ardor missionário, com a mesma disposição, também responder o seu sim hoje. Assim como nós somos herdeiros e temos uma descendência do que veio no passado, também hoje os religiosos, as religiosas, as novas comunidades sentadas aos pés do Senhor, precisamos escutá-lo e como consequência ter toda a atividade, todo o trabalho para que realmente esse novo mundo de justiça e paz aconteça. Amém.